Oi pessoal, tudo bem? Pessoal da Escola Estadual Adhemar Vieira Pisco, os alunos Ana Beatriz, a Brenda, o Vitor César, o Vitor Hugo, a professora Silvia Prat Jerônimo. Eu respondi as perguntas que vocês me fizeram e também estou gravando esse vídeo aqui em casa para bater um papo com vocês e falar que estou muito feliz de participar desse trabalho com vocês, para falar que eu também estudei em uma escola estadual, também participei de uma sexta série A e que hoje estou aqui trabalhando na TV. Eu estudei na escola estadual Francisco Borges Vieira, na Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo. E hoje estou aqui trabalhando na TV, estou em casa agora, aproveitei esse tempinho para gravar esse vídeo, essa mensagem para vocês. Grande abraço, não desistam nunca, continuem estudando, sejam felizes, curtam a vida e estudem bastante, porque hoje para você ser alguém tem que estudar, tem que buscar, tem que correr atrás. Corram atrás dos seus sonhos, com certeza vocês vão conquistá-los. Deus abençoe, grande abraço, tchau, tchau.